Até meia noite, eu vou te esperar Se você não ligar, eu vou te procurar Nesses bares da vida, pra gente conversar Até os dias raiar Falar de nós dois e o que aconteceu Falar dos momentos que você esqueceu Mas até meia noite, eu vou te esperar Se você não ligar, eu vou te procurar Pra gente conversar Até o dia raiar Falar de nós dois e o que aconteceu Falar dos momentos que você esqueceu Mas até meia noite, eu vou te esperar Se você não ligar, eu vou te procurar Pra gente conversar Até os dias raiar Él Ê Ê Ê Ê Ê Amém.